Isso, a gente faz uma mistura bem eclética pra agradar, como se diz o ditado, a gregos e troianos, né? Fazemos um fórum romântico, que é o nosso forte. Quer dizer, tem até a rocha no meio. Tem uma rocha no meio, né? Inclusive, essa música Decisão, ela vem com a mistura do arrocha no meio. É uma coisa que tem dado muito certo. A gente faz o romântico, o arrocha o sertanejo e faz o acústico no nosso show. E tem dado muito certo, graças a Deus. Você tá desde o início, né, da banda, né? Desde o início, a formação. Antigamente eram quatro vocalistas, mas faz algum tempo que eu já tô levando o bonde aí sozinho, né? Nos trilhos. Leva muito bem, bicho, você arrebenta, viu? Parabéns. E o fã-clube, rapaz, como é que tá? As menininhas, né? Todo mundo fã do cara. Dá tempo pra tudo, dá tempo pra fazer a vida e tomar conta do fã-clube, claro, né? Tem que dar conta, né, rapaz? Temos muitos fã-clubes, tem no Rio de Janeiro, tem em São Paulo, tem na Paraíba, tem no Piauí. E, graças a Deus, aonde a gente passa, consegue reunir uma legião de fãs muito grande, graças a Deus. O Nordeste, realmente, hoje, abraça bonde de uma maneira especial. Isso mesmo. Não só o Nordeste, mas a gente também já tá fazendo show há algum tempo lá pelo Rio de Janeiro, por São Paulo. Eu quero saber de tudo isso aqui, viu? Pronto, vamos falar de tudo, viu? Vamos cantar, então? Vamos, decisão, música nova, sucesso bonde no Brasil. Um, dois, três, vai! A decisão! A mais gostosa do Brasil! Hoje eu acordei com uma decisão Um alerta pro meu coração O ruim vai virar tchau, o sim vai virar não Quem errar não vai ter meu perdão Cansei, cansei, já basta tudo que eu passei Parei, parei Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Faz um favor, some Nem me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Faz um favor, some Nem me chame pelo nome Essa música de que é essa música? Essa música é a composição do DJ Ives lá de Fortaleza O produtor do Aviões Mandou pra gente, gravamos e tem dado certo Já tá no repertório de muitas bandas aí Inclusive essa semana Da semana passada pra cá recebi muitos vídeos Da galera colocando nos repertórios A Márcia Felipe, o Safadão, Jonas Esticado O pessoal já pegou a música? Já pegou, já colocou no repertório Então só temos a agradecer a turma boa das rádios como você Muito obrigado e a toda turma aí que abraça nosso trabalho Mara, olha só Além de músicas que são de vocês Mas vocês também cantam outras músicas e outros artistas Como eles fazem com você, né? Isso, eu sempre faço música no acústico de outros artistas também Você pode cantar uma agora pra gente aí? Posso sim, tem uma muito boa que eu faço no acústico Que é mais ou menos assim Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some Se eu te ver de longe Viro a cara e finge o que nem vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo Bater o dedo eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Que legal, bicho! Quando ele me entregou o violão Já comecei a tocar asa branca Então asa branca aí Asa branca, pronto! Asa branca! Vamos lá! Quando olhei a terra Segura aí Na fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Porque tamanha a judiação Que lindo, bicho! Parabéns! Inesquecível, Luiz Gonzaga Não pode ficar de fora A gente tem que levar essa história E mostrar pra essa geração nova Que acompanha o forró E os shows? Como é que estão os shows Pelo Brasil afora? Fala aí Você falou de Rio de Janeiro Falou aquele eixo ali Me fala como é que tá aí Fizemos show agora Rio Grande do Norte, Ceará Agora estamos aqui em Aracaju Fazendo trabalho de divulgação Daqui eu já volto pra Paraíba Pra fazer show no Rio Grande do Norte E a partir do dia 22 de fevereiro Até o dia 24 Estaremos lá no Rio de Janeiro Fazendo mais uma turnê No fevereiro, depois de... Isso, do dia 22 ao 24 Estaremos lá no Rio de Janeiro Que maravilha, bicho! Fazendo mais uma turnê Que maravilha! Lá todo mundo... Lá tem muitos nordestinos também Que gostam, né? Quando vocês chegam lá Vocês são abraçados Não só por eles, né? São... Pelos nossos nordestinos Mas também por outras pessoas lá, né? Isso, como eu costumo dizer Pra gente foi uma... Eu sempre fiquei naquela expectativa De chegar no Rio E saber como seria A gente levar o nosso forró romântico Da Paraíba pra lá Pra saber se ia ser muito bem aceito Porque lá é a terra do funk Do pagode, né? E pra gente foi uma surpresa maravilhosa Desde 2011 A primeira turnê que fizemos Daí não paramos de fazer show No Rio de Janeiro A gente sempre tem que ir lá Duas vezes por ano Rio de Janeiro e São Paulo Eu quero mandar um abraço Bem especial a essa turma aí Do Rio de Janeiro Que curta o nosso trabalho Agora me diga uma coisa O bonde é de... Da cidade? Uiraúna, Paraíba Uiraúna Isso mesmo E eu sou de Cachoeira dos Índios Paraíba também Paraíba também Cachoeira dos Índios Cachoeira dos Índios Fica bem próximo Uma cidade da outra, né? Fica bem próximo Eu sou de Cachoeira dos Índios Moro em Cajazeiras Que é mais próximo de Uiraúna 45 quilômetros Aí fica melhor pra gente Se locomover Ensayar, né? Viajar, ensaiar Claro Que a sede fica em Uiraúna, né? Agora você vai cantar mais coisa pra gente Também, essa é a nossa Forma discreta Uma das canções consideradas É a música do São João do ano passado O Juan toca também nessa aí? Toca sim Vai lá, Juan Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Com sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar o sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero ser o irmão como um cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero ser o irmão como um cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Vai meu sanfonei Ao vivo Sucesso bom hoje no Brasil Forma discreta Que lindo, mas que maravilha Os shows estão acontecendo em todo o país Como você está falando E o abraço do povo A receptividade está gostosa, né? Cada dia mais caloroso, graças a Deus Inclusive o estado agora de Sergipe Que está abraçando a gente de verdade Já começamos a fazer alguns shows Aqui no estado E agora chegando em Aracaju Também com força Essa música aqui tem dado Uma força muito grande pra gente Que foi a música Decisão que eu fiz no início É sua mesmo? Aquela que você cantou? Da gente É decisão É decisão, né? Agora me diga uma coisa Aqui no estado nós temos Vocês têm um empresário que Theo Santana Todo o estado aí Trazendo o bondo do Brasil Um abraço pro Theo Toda a sua produção Que nos recebeu muito bem Nos acolhendo aqui no estado de Sergipe Olha só, gente O empresário Theo Santana Parabéns sempre, né? Com esses artistas Que fazem sucesso E ele com certeza Você está em boas mãos Não tenha dúvida, viu? Que bom Fico feliz demais Vamos lá, outra agora Essa aqui marcou demais Eu acho que todo mundo lembra Foi um sucesso que a gente gravou E foi gravado por Léo Magalhães Por Aviões de Forró Muitas bandas que é assim, ó Me falou, foi bom demais Essa boleta é linda, vai lá Inesquecível, especial Ligo e nem me atende mais Chama só, caixa postal Diz pra mim qual a razão Porque não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais A gente não trouxe percussão, né? A gente veio um pouquinho reduzido hoje É, rapaz, olha só Mas olha, parabéns pelo sucesso Você também está na banda Desde o início, né? Não, não Você entrou agora nessa... Quase dois anos Dois anos, né? A banda tem quantos anos? A banda vai fazer oito anos agora em maio Então, você está novinho ainda na banda, né? É Olha, parabéns, tá certo Você está numa ótima banda Sucesso pra você, garoto Valeu E vai em frente, viu? Obrigado Valeu, rapaz Mas, Fernandes, me diga uma coisa Pra gente finalizar A música que está na boca do povo Está todo mundo cantando Todo mundo cantando Vamos lá, gente Ao vivo na fã Vamos lá Hoje eu acordei com uma decisão Um alerta pro meu coração O oi vai virar tchau O sim vai virar não Quem errar não vai ter meu perdão Cansei, cansei Já basta tudo que eu passei Parei, parei Só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de beber Se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Faz um favor, sume Nem me chame pelo nome Só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de beber Se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Faz um favor, sume Nem me chame pelo nome Em vez de você ficar pensando nele Tô falando, o cara é bom, o cara é bom Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim, chore por mim E liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim E liga pra mim, não, não liga pra ele Liga pra Théo Santana Liga pra Théo Santana Não chore por ele Que maravilha, obrigado aí, viu turma Obrigado, meu irmão, Deus te abençoe, obrigado demais Amém, sucesso, garotão, valeu demais, gente Olha aí, esse menino canta Parabéns pra essa banda maravilhosa Bondi do Brasil, gente, é sucesso Valeu, Juan Sanfoneiro de primeira, viu rapaz É isso aí, vamos nós da fã Olha lá, Bondi do Brasil Hoje